E aí pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos no canal. Pessoal, estamos aqui de volta à turma da pesca. Só que a turma da pesca de hoje, pessoal, aumentou. Hoje tem a outra irmã minha. Levanta a mão aí, minha irmã. Essa aí mora em Rondônia e hoje também veio a mãe. Faz assim para o pessoal, mãe. A minha sogra está aqui também. Continua, né? A minha irmã, a Rosa, do outro vídeo passado aí, que lá de Portugal está aí. O meu sobrinho, Bruno, e o esposo da minha irmã lá, o Munda, lá de Portugal. Então é isso aí, pessoal. Acompanhe até o fim, que hoje vai dar show, hein? Bora para a pesca, pessoal. É isso aí, show de bola. Aê, Bruno! Chegou a chegando! Não, 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 não! Chegou a chegando! Não vou botar água, não! Ah, não acredito! É traíra! E você baga que paga assim? É traíra! É traíra! Traíra! Aqui tem barra, não? Tem barra ficando, não? Não, olha lá o maior, a vara da senhora está toda. Você vai agarrar no mar. É, sai no mar que está quietinho. Aí, ó, está puxando aqui uma vara aqui, ó. É a sua, Marcelo. Corra ela aí. Ah, está puxando. Pega aí. Pega aí. Puxa, 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 puxa! Chegou a chegando, chegou a chegando. Aê, Munda! Pegou a tira. Pequenininha. Uhul! Pequenininha, mano. É pequena? Solta ela. É pequena? É. Ah, aí não. Solta ela de nada. Deixa eu mostrar o pessoal lá. Vai lá, mostra o pessoal lá e solta ela. É, pessoal. Ô, pessoal. Pegou, pegou. Pegou. Pode soltar ela. Solta ela aqui, Munda, que dá para ver soltando ela. Solta ela de baixo? Não, pode ser mesmo. Pode ser mesmo? Pode. Foi bom. Uhul! Foi para a vida. Foi boa. Isso aí. Chegou, chegando. Puxa, Bruno. Puxa, Bruno. Puxa, Bruno. E aí, pessoal. Olha lá, olha lá. Olha lá, a Rosa pegou lá, olha lá. Que bitela. Não, deixa eu virar a câmera. Deixa eu virar a câmera. Não, não é, mas tem o teste, não. Filma lá, ela é filata. Lá, olha lá. Olha lá, pessoal. A minha irmã pegou lá, olha lá. Olha lá. Que bitela. Traz cá, Rosa. Traz cá para mostrar. Traíra para a câmera aí, tia, ó. Aqui, ó. Aí, pessoal, ó. Olha o tamanho da traíra, pessoal, ó. Que o meu sobrinho pegou ali, pessoal, ó. Show de bola, pessoal, ó. Vamos tirar aqui, hein. Engoliu o anzol. Furou o olho. É, pessoal. Engoliu o anzol e furou o olho. Você está animado aqui, esse solão aqui, hein. Aí, vai lá, Bruno. Cuidado. Aí, pessoal, ó. Show de bola traíra, ó. Top demais. Mas está valendo, pessoal. Olha isso aí. Olha isso aí, Rosa. A minha irmã vem com a bitela da tilápia lá, ó. Vem cá, Rosa, vou mostrar. Traz aí, Rosa. Vem cá, Rosa. Traz aí, Rosa. Traz aí, Rosa, para mostrar o povo. Olha o tamanho, meu bem. Tá dando certo agora, meu bem, filmagem? Tá, ué. Olha aqui, pessoal. Olha coisa boa. Olha aqui, pessoal. A minha cunhada pegou, pessoal. Olha aí, pessoal, ó. Que a minha irmã pegou, ó. Opa. Quer tá, bicho? Vem lá do Portugal, pessoal. Deixa eu tirar aqui. Deixa eu tirar aqui. Calma. Essa é grande. Agarrou feio o anzol. Grande? Deixa eu ver se eu tirar. Deixa eu ver se eu tirar. Não, pera lá. A mãe tem que trocar o anzol dela. Segura aqui que eu vou ajeitar para você. Eu já sei. Ah, é, Bruno. Ela tomba morro. Pode soltar ele aí mesmo, Bruno. Pode soltar ele aí. Meu sobrinho pegou um tomba morro lá, pessoal. Vai jogar ele na água. Olha aí, pessoal, ó. Olha para cá, Rosa. Olha a bitela aí, pessoal. A minha irmã pegou e caiu no chão. Não, não pegou a camela fazendo água. Viu? É isso aí, pessoal. Ó, show de bola. Acompanha aí, hein. Olha lá, pessoal. Pegou lá, pessoal. Pegou. Pegou lá, pessoal. O Bruno pegou ali, pessoal. Isso aí. Espera aí quem vai trazer para mostrar para vocês. Traz aí, Bruno. O frito com arroz está garantido, pessoal. É, pessoal. Show de bola, hein. Traíra. É, coisa boa. Até você chegar aqui o povo já desistiu de ver o peixe. É longe, pessoal. Aí, pessoal, ó. Pegou uma traíra. Olha a sepa aí, pessoal. Olha a traíra boa, hein. Olha a traíra boa, hein. Olha a traíra arrumada, hein. O português é lá de Portugal, pessoal. Olha aí, pessoal, ó. Vai pegar a traíra aqui, hein. Isso aí, né. Show de bola. Pegou, ó. Essa é a verdadeira traíra. Vamos que vamos. Show de bola. Acompanha aí, pessoal. Traíra bonita. Chegou chegando, pessoal. Aí, ó. Pega a bruta. Pega a bruta. Pega a bruta. Eu vou até virar o celular para você puxar. A minha esposa está ali, pessoal. A mãe e a minha esposa. Vai, puxa. Aê, pegou a traíra. Mostra o pessoal aí. Bom dia. Mas a ótica eu peguei maior. Aí, a mãe perdeu, puxou um dela. A ótica eu vigilei agora. Aí, pessoal, ó. Peguei uma traíra. Show de bola, pessoal. É, trembão, hein. É isso aí. Não, aí não, hein. Ah, é, trembou lá mesmo. Faz aí, mundo. Marcelo. Pode ser ver. Olha lá, pessoal. Meu cunhado pegou uma fora do poço, pessoal. Lá, ó. Lá está uma água parada, lá. E ele pegou lá, ó. Que doideira, pessoal. Está dando peixe até fora do poço. Está vendo? E está pulando é muito aí, ó. Olha aí, pessoal, ó. Olha aí, pessoal. É, pessoal. Pegou a traíra lá fora do poço, na água parada, ali, ó. Show de bola, hein. Vamos lá, velho. Bom, desamante. O que gosta de traíra é destalado. E aí, já dá um comido. Aí, ó. Devei muito aqui. O que é o Francisco ressuscitar e com o gatão? É, mulher. É, meu bem. É, meu bem. É, eu tenho. 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 Peguei o atraíra, que dorinho. Peguei o atraíra mesmo. É, pessoal. Peguei o atraíra, ó. Ui, quase caiu. Ui, ui, ui. Ui. Ai, ai, ai. Fiquei na dedo lá. Lá não pode não. Não pode não. Não, a coisa dos outros bichinhos. Lá não pode não. Vou soltar. Solta ela aí, velho. Ei, foi bom. É, pessoal. O vídeo foi esse aí. Dessa vez eu apanhei feio, pessoal. Saiu nenhum. Mas é isso aí, pessoal. Gostou da pescaria? Nós estamos. Cada um pegou um bocado, pessoal. Menos eu. Mas tá bom. É isso aí. Pessoal, não deixe de se inscrever. Você que não é inscrito. Venha fazer parte aí desse trabalho abençoado com a gente. Né, meu bem? É isso aí. É isso aí, pessoal. Se inscreva no canal. Deixa o seu joinha. O seu comentário. E venha fazer parte desse canal com a gente. A pescaria foi essa aí. Cada um tirou um bocadinho de peixe aí. Mas show de bola. Então, fica todo mundo com Deus. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Valeu, pessoal. Show de bola. Abração, pessoal. Abração, pessoal. Valeu. É coisa boa.